E aí, K-Poppers e Dona Meiras de Plantão, estamos de volta com mais um vídeo aqui no canal. E hoje, galera, pra avisar que a reaction do episódio 10 de Oxigênio está disponível lá no site. Então, entra aqui no link que eu vou deixar na descrição e nos comentários, e confere aí a reaction, me falando depois o que achou do episódio e da reaction, tá bom? Nossa, eu tô falando reaction demais, mas enfim, galera, me ignora que hoje tá difícil pra processar a informação. Então, é isso, tá bom? Deixem seu like, se inscrevam pro canal e a gente se vê em breve. Beijo!